Olá pessoal, vamos a mais um Gerar Renda Extra, se encerre de casa e hoje eu vou falar para vocês, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, querem gerar uma nova renda extra, querem gerar uma nova fonte de renda, mas não sabem como começar, não sabem por onde começar. Então hoje eu vou dizer os primeiros passos para aqueles que estão iniciando agora, tá bom? Então eu vou pedir para que você pegue papel e caneta, hoje o papo vai ser muito rápido, são passos simples e práticos que vão resolver a sua vida, principalmente se você estiver naquele momento de muita indecisão, tá bom? Não esqueça de se inscrever para este canal, de compartilhar este vídeo, curtir este vídeo, mande este vídeo para aquele amigo que está precisando também gerar uma nova fonte de renda e não sabe como começar, tá bom? Então vamos lá, vamos aos passos. Primeiro passo que você deve fazer, se você deseja gerar uma nova fonte de renda, o primeiro passo é você pensar numa área de atuação e definir o seu nicho, é isso mesmo. E aí você pode me perguntar, mas Renata, eu estou um tanto perdido, porque eu não sei nem que área eu quero, não sei nem que nicho eu quero. Então assim, pare e pense, tire alguns minutos, meia horinha, uma horinha, seja o tempo necessário para que você possa pensar nisso, tá? Senta e pense. Quais são as coisas que você gosta de realizar e quais são as áreas que essas coisas que você gosta de realizar faz parte. Por exemplo, eu gosto muito de viagens, então se eu for criar, desenvolver algum produto, ou se eu vou vender algo relacionado a viagens, para mim dá muito certo, porque viajar é uma coisa que eu curto muito, e dentro do ramo de turismo, eu posso pensar num nicho e que tem a ver com o que eu gosto. Então, por exemplo, eu posso pensar em vender produtos físicos, vender barracas de campo, objetos de acampamento, de trilhas, de aventuras, que é muito a minha área, né, o que eu gosto de fazer. Posso também vender cursos, vender serviços de pessoas que trabalham com isso, posso vender pacotes de viagens, né, Ou seja, são coisas que eu posso gerar fontes de renda de alguma forma e que tem relação com uma coisa que eu gosto, com o lazer. E aí você pode pensar em todas as coisas que você gosta. Ah, você gosta de cantar? Beleza, anota. Você gosta de cozinhar? Anota. Pense nas coisas que você gosta. E anote as áreas do lado. E comece a pensar nas possibilidades em que você pode ganhar dinheiro a partir daquilo que você gosta. Você não necessariamente precisa criar um produto digital. Se você não quiser criar um produto digital, você pode, por exemplo, trabalhar com produtos físicos. Desenvolver um negócio, desenvolver uma nova fonte de renda a partir de produtos físicos também. Tá bom? Então, o primeiro passo é você pensar numa área. E aí pense numa área que você gosta, que tem a ver com os seus hobbies, com suas habilidades. Porque aí facilita na hora de você desenvolver a sua fonte de renda, tá? Segunda coisa que você tem que fazer é pensar no tipo de produto que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com produtos digitais, vai trabalhar com produtos físicos, vai trabalhar com prestação de serviço. Que tipo de produto que você vai trabalhar? Isso você tem que ter anotado. Eu, por exemplo, eu gosto de produtos digitais. Então, eu desenvolvo produtos digitais a partir de uma habilidade que eu tenho. Mas, eu posso também criar, vender produtos físicos, fechar parcerias com empresas que trabalham com produtos físicos. Posso criar uma franquia, posso criar uma série de coisas também relacionadas a produtos físicos. Nesse primeiro momento, por onde você vai começar? Você vai começar por um produto físico, você vai começar por um produto digital, você vai começar com prestação de serviços, como, por exemplo, consultoria, mentoria, tutoria, todas as ias da vida, um atendimento. Então, pare e pense que tipo de serviço ou que tipo de produto você pode ou desenvolver ou você pode fechar parcerias com as pessoas que possuem esse produto ou serviço para poder vender ou para poder oferecer, ou seja, desenvolver algum tipo de negócio em cima disso, tá bom? Terceiro passo, uma vez definido o nicho, uma vez definido o tipo de produto, você vai desenvolver, você vai pensar no seu objetivo de negócio e também na sua meta. Eu venho falando isso em várias lives e não é à toa, porque as pessoas querem gerar uma nova fonte de renda, mas querem gerar assim, a torto e a direita não querem criar um mínimo de planejamento, um mínimo de organização e se você não souber aonde você quer chegar, ninguém vai falar isso para você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua avó, não é o papagaio, não é o vizinho, não é o seu cliente. Se você não definir aonde você vai chegar, a sua fonte de renda não vai ser uma fonte de renda a médio e longo prazo, vai ser algo que vai se esgotar às vezes numa primeira tentativa e às vezes nem dá certo, porque você não definiu o objetivo. Eu estou aqui, eu não sei aonde eu quero chegar, é como se eu estivesse com vendas nos meus olhos. Eu vou sair tirando para todos os lados e não vou acertar ovo nenhum. E aí para eu crescer, vai ser impossível, tá? Então assim, senta com calma, quando definir o seu nicho, o seu produto, senta com calma e defina também a sua meta, seu objetivo com o seu negócio. Pense numa nova fonte de renda, não apenas como uma renda extra, pense como um negócio. Então você vai pensar no objetivo do seu negócio e nas metas, crie metas mensais, semestrais, anuais para que você possa saber para onde você está indo e se você está alcançando o seu objetivo final. A meta, ela vai servir como um termômetro e o tempo que você passa por elas e que avalia se ela deu certo ou não, se você atingiu ou não, também vai servir como um termômetro para saber se as decisões que você está tomando e as estratégias que você está definindo estão dando certo ou não, ok? Então, quarto passo, definir as suas estratégias de vendas, é isso mesmo. Quando você estiver na fase do planejamento do seu negócio, da sua nova fonte de renda, você tem que ter muito bem estruturado qual vai ser a sua estratégia de vendas. Afinal, você vai desenvolver um negócio, você vai gerar uma nova fonte de renda. Ah, Renata, mas eu não vou vender diretamente, eu vou fechar parcerias, as pessoas que vão vender para mim. Ok, ainda assim você tem que definir quais serão as estratégias. As pessoas que vão vender para você, que vão definir, então isso tem que estar no seu plano. Não é você, mas alguém vai definir por você. Então, as estratégias, elas têm que aparecer no seu planejamento também, tá bom? Por último, criar um canal de divulgação do seu trabalho, da sua nova fonte de renda. Por que isso? As pessoas precisam te conhecer. Ah, Renata, mas o meu trabalho é físico e vai ser no bairro, aqui no meu bairro. Ok, então crie um canal de divulgação. O que eu recomendo, independente de ser um produto físico ou não, de ser do tipo de produto, se vai ser digital, se vai ser prestação de serviço, se você vai prestar o serviço diretamente ao produto ou se você vai criar o produto ou não, independente da forma de como será desenvolvido, eu recomendo que você utilize a internet para ajudar na divulgação também, ainda que não seja a sua intenção trabalhar com produtos digitais. Por quê? Ela vai aumentar, vai potencializar aí o alcance de outras pessoas que não tem a ver com a sua base, que não tem aí contato ainda com você. Ainda que seja um produto físico e que você esteja limitado à região, quando você utiliza a internet, você pode, por exemplo, fazer divulgação do seu trabalho dentro da sua cidade. Apesar do seu produto ser físico e estar em uma determinada região, você pode ter divulgação, você pode ter, por exemplo, um anúncio pago direcionado para um público local. E sem contar que você pode fechar parcerias com outras pessoas para poder desenvolver o mesmo negócio que você, para além das suas fronteiras. Pode fechar parcerias com pessoas de cidades vizinhas, depois de cidades mais afastadas, para poder desenvolver o mesmo trabalho que você. Quem sabe você desenvolva uma rede, né? Então, assim, pensar em todas as possibilidades. E a internet hoje é um mundo de possibilidades e nem todo mundo consegue enxergar isso. Então, não se limite apenas ao físico. Ainda que o seu produto seja físico, traga, anuncie, trabalhe com as redes sociais também para poder divulgar o seu trabalho, tá? Então, hoje o recado foi bem rápido. Espero que tenha ajudado aí você. Nós vamos nos aprofundar aí um pouquinho mais nos próximos encontros, tá bom? Uma ótima semana!